A Kate é um entre os mais de 7 mil alunos que estudam em tempo integral nas escolas do Pará. Aqui a gente tem mais tempo para estudar e a diferença é que a gente aprende mais. Poder fazer uma boa prova, ter um bom desenvolvimento, tanto no Enem como em concursos públicos que eles preparam a gente aqui. A ampliação de vagas no ensino integral é um dos pilares do Pacto pela Educação, programa criado pelo governo para qualificar o ensino paraense e elevar o nível do IDEB no Estado. Nos últimos anos, o governo restaurou e construiu 200 escolas em todas as regiões, entregando mais de 1.200 novas salas de aula. Até o final do ano, 16 escolas serão entregues com novos equipamentos e quadras polivalentes de esportes. O governo também investiu no ensino profissionalizante. Hoje, são 24 escolas tecnológicas no Estado, atendendo jovens em várias regiões. Melhorar a educação é nosso compromisso. Governo do Pará.